Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui e no vídeo de hoje a gente vai fazer um sábios muito louco aí e eu vou com ridan de pobre, moleque, se liga no meu ridan de pobre, nossa vai ser muito foda, mano, e olha a galera insana já pedindo salve, eu já vi o mano o Carlinhos, ele já, é nóis feio, o Chihagara, o quem mais, o Sad Guns, beleza feio, tamo junto, Kirito, Luiz, Stark, Cacaxão, falou que o caminhão de lixo passou e deixou nóis nem levou, é nóis mano, caminhão de lixo passou hoje esqueceu de nóis pra trás e se liga nos talentos, vou deixar o talento pra vocês aí dar uma olhada no que que eu vou tá utilizando na minha comp de ridan de pobre, moleque, você acha que ridan negão tá na moda? Claro que não, mano, a moda é usar ridan de pobre, então a gente vai arrepiar os malucos hoje, o Fire, salve feio, tamo junto, Sonoko Senju, é nóis mano, brigadão pelo carinho, Gabriel Vitor falou que a gente não mandou salve pra ele, tá salvado mano, vamos pegar esse deus aqui, vamos ver se ele é tudo isso mesmo, a gente já pega o mana aqui já que tá parado no meio da floresta aqui, e vamos ver se ele, se ele é páreo para a nossa formação de ridan e minatinho, moleque, se liga na sujeira, só vamos ó o Shisui, salve feio, salve feio, ai caralho, minha formação é muito troll, mano, ai meu deus do céu, eu acho que eu vou perder esse bagulho mano, sério mesmo, ó o killer, ah eu lembro do killer mano, beleza feio, olha o nosso ridan moleque trabalhando, você acha que o ridan tá feliz? Eu acho que não, ah não feio, o Hashirama também não tá feliz não, ele já vai plantar as lenha ali já para não sapecar, aí é zoado mano, ah o Hashirama não faz isso não feio, ah mano, vai botar a floresta aqui, aí azedou mesmo o bagulho, falta o kawaii, é nóis mano, brigadão aí, a gente já sapeca esse daruto feio, o bom que o minato como é o único que toma paralisia aqui, toma os bagulho, ele não participa de combo né mano, o bom dele é o alto ataque e tal, olha o combo feio, nossa mano, e o ridan não tem chakra para usar o bagulho dele né, olha só, esse ridan de pobre aqui tá foda, ele até agora não deu o cutuco dele, o cutuco dele que é o melhor, é pelo menos ele fica marcando para nós aqui né, caralho o maluco tá dando mó dano feio, é o matagal aqui que tá fazendo ele dar dano, aí o ninjutsu vai lá a um milhão né, ao Mia, salve beleza, tamo junto, bom que tá todo mundo marcado aqui quando o minatão pular moleque, você sabe nego chorando, você vai ver, os maluco putas, você liga, e quem sobreviver ao cutuco do minato aqui, você tá ligado que o caralho, foi o dano do mano, o ridan dá cabo da alma dele depois né, porque o ridan, de pobre, ele tem que ativar o negócio, terminar a corrida, ridan de pobre OP, feio, ah moleque, tá tirado, nossa ele ficou de, ele ficou de rico feio, ridan de rico, por um segundo eu virei casher feio, nossa mãe de Deus, eita porra, olha o pico shinobi aqui, 145, é ele que a gente vai mano, é ele que a gente foca, pra gente poder ver se a gente, eita porra, fodeu mano, fodeu o rolê, ai cara, ele deve ser o top delta mano, vamos ver quem que ganha agora, se é o ridan de pobre, ou é o ridan dos rico mano, olha o ridan do rico como vai, ridan do rico, já ataca no primeiro turno, já ativa a ridan do inferno, ridan do pobre não mano, ridan do pobre só assiste, aí é zoado mano, olha o ridan do pobre trabalhando, mano feio, você acha que o ridan do pobre tá feliz, não esquece do salve do sujeira do S38, claro que não mano, o Indra brigadão aí, o Indra que apareceu lá no canal também, foi lá nos comentários dá um salve lá, brigadão feio, quando apareceu um emprego aí na Oasis Games, cê tá ligado aqui, é com nós que cê vem falar, beleza, tamo junto, quem mais ali tá querendo um salve, ah deixa eu atacar a primeira mano, cê já tem 100k de força, cê quer mais o que, ah mano, aí é zoado, jogo desbalanceado da porra, ó o Sharingan, salve feio, tamo junto, o cara já tem mais força e quer atacar primeiro, aí é roleplay mano, aí, aí azedou mesmo a marmita, olha como vai feio, nossa, ah não mata no ridan não mano, seu safado, o Emerson Games, é nóis mano, Itachi-san do S56, Patifão pediu o salve pro Tomas Turbano, Tomas Turbano, ai cara, essa foi boa mano, nossa, é da hora mano, aí é zoeira, aí é roleplay, aí é roleplay se fazer isso comigo, eu confiei em você, eu confiei a guild do NA pra você, eita porra, o Dante Real tá aqui, fodeu mano, ele vai nos caçar, se não foi esse daqui que nos tá matando aqui, ah não, esse aqui é do S45, deve ser o top delta, essa desgraça aqui, ah, deu ruim mano, deu ruim o bagulho aqui, vamos tentar outro, vamos tentar outro, vamos ressuscitar, tô rico, eu tô rico, eu tô rico, eu economizei no ridan negão, pra poder ressuscitar mesmo o bagulho, deixa eu clicar em alguém aqui na fumaça, deixa eu ver se eu pego alguém aqui, ah, eu zoado, ah, o Patif zoou nós mano, nossa, que é da mãe, o João Santos, quem mais? O PSG, o Wenderson Junior, eita porra, o maluco teu raicard fez, eita lasqueira, vai dar ruim mano, ô Kira, salve Kira, tamo junto, ô, morrida tá, tá sucesso hein, olha o ridan como a, a facada dele ali, a foice, de cortar capim do maluco, você acha que ele, tá feliz de ter cortado capim o dia inteiro hoje, vindo pro sábio, eu acho que não mano, bom que o Minatão marca, e depois a gente só vai no roleplay aqui, a gente já paralisa um safada, não paralisou ninguém né, tipo, o único que paralisava lá, ele não foi, não tacou as esferas ali, aí eu zoado, A gente pode ir no Gaia mano, o Gaia é perigoso hein, ah, o Gaia como é perigoso, falei que ele é perigoso, quem mais tá pedindo salve aqui mano, Sharingan, beleza filho, Sabrina Love, é nóis, quem mais? Deixa eu ver aqui, Hitsugaya, salvado irmão, obrigado, Rikudou Senin, teve uns mano que pediu salve pra guild e tal, cadê os mano que pedem salve pra guild mano? O Uzumaki e Naruto, tamo junto, Kenpachi, Breno Silva, e o meu time tá sapecando aqui moleque, meu Ridan de pobre ali tá, tá trabalhando hoje, o foda é que aquele maluco de 100k, meu rolê né mano, porque aí, 100k já é zoado aí, aí não tem jeito mesmo não, ó o Minatão como vai, já mete o cutuco ali, o Daruizão já tá com umas esferas, Ih, não tem pra ninguém não mano, tô putaça, o Sop, é nóis, é, Vector Luke, controla, eita pô, controla esses autistas, ô louco, que autista mano, tem ninguém autista aqui não, deixa eu ver se eu acho mais alguém pra gente enfrentar aqui mano, será que a gente tá bem, a gente tá ruim hoje né, nossa, a gente tá em quarto lugar ali, vamos pegar o Leo, Leo, você que é o mestre do fogo, você já tipo, já tá bom no jogo já, deixa a gente ganhar mano, esse aqui já é zika no sábio, deixa eu ver, 72k, o Leo tá putasso hoje, Shoujurão da opressão, meu Deus, deixa eu ver o time dele aqui, Meteirume, nossa vai dar ruim hein, vamos lá então, vamos lá então, vamos ver se o nosso Ridan vai trabalhar hoje, ah não repele não, não repele não, aí, nossa, eu sobrevivi a um Shoujuru mano, porque Shoujuru, vocês estão ligados, repelisse aqui ó, o nosso rolê, e a Miá, a firma toda, Lumei manda salve pra minha esposa Mia, já mandei mano, valeu Sykes, brigadão por acompanhar o canal, tamo junto, nossa, bom combinar, ah, não marcou né, ele tá usando os espelhinhos lá da safadeza, mas na próxima a gente usou o rolê dele, o esquema é tentar matar essa Mei né, a Mei que é perigosa né mano, vocês estão ligados que a Mei quando trabalha, aí é zoado, a gente pode ir no Shoujurão mano, acho que o Shoujurão é perigoso, bom que a gente tem um Ridan aqui que fica voltando né, nossa, mó emoção né mano, o Zaninja aqui fica voltando, saudades Tobi, o Tobi que foi nerfado por causa daquela desgraça que ele ficava voltando, dava, é, se escapava dos bagulho, mas agora Ridan negão tá aí pra isso, mas o Ridan de pobre trabalha também, olha como ele vai, você acha que o Ridan de pobre tá feliz? já carpinou a cabeça do Shoujurão ali já, o Minatão também já tá marcando no próximo turno, eu tô preocupado com a Mei, então eu não sei se eu vou com o Daruizão em cima da Mei, ou eu posso fazer um, um roleplay aqui de Ridan, só pra gente poder ver o dano do maluco né mano, vou fazer um roleplay de Ridan mano, eu sei que eu vou tomar uma, uma chamuscada da Mei aqui na testa, galera, ele deixou, nossa meu Deus do céu, olha o Ridan de pobre trabalhando, meu Deus moleque, eu mandei pro Limbo os dois, ô Fênix, ah Fênix seu safado, sem vergonha, ah já tá lutando mano, aí eu sago, que mais, top delta nem fudendo, sai top delta, clica nesse daqui rápido, clica, fudeu, sai top delta, meu Deus top delta, quem que é esse cara aqui, ah não, top delta não, nossa seu top delta vem de novo, eu choro mano, eu vou chorar igual criança aqui, porque o maluco é muito forte, você é louco, quem mais, o Antunes S34 é nóis mano, Ikan S33, também tá tudo salvado, Poseidon 250, mais um Hashirama né mano, não sei se esse Hashiral daí tá foda, o bom que pelo menos a gente vai só bugar esse Naruto aqui antes de entrar o Rasenga no nosso rabo, deixa eu ver quem mais, Nets TKZ é nóis mano, olha o Ikan aí ó, que eu acabei de mandar a salve lá do canal, brigadão pelo carinho feio, tá salvado, ó Minatão, trabalhando, limpando a linha de frente como sempre, é, vai ser zoado, ou a K6 tá aqui, nossa, tem o Zika no bagulho aqui né mano, nossa mãe de Deus, e eu tô brincando de Ridão né, eu sou muito idiota mano, eu não mereço refino cara, olha as comp que eu uso mano, os cara aí, tudo combo de mil aí, o Raidinho aí, trabalhando o hard, o Akazix aí no Brick em serviço também, e eu aqui de Ridão de pobre, ceifador do Matagal, e o Minato mano, só isso que eu tô usando hoje, ó o cara rateou, o cara podia ter guardado o espelho, eita porra, olha o dano desse moleque, caralho feio, você almoçou hoje hein, porque eu tô, nem dei isso de dano, o cara não tem uma segunda esotérica, então acho que dá para a gente fazer o roleplay do Ridão de novo né mano, ele não tem uma segunda esotérica, só se, ah não, ele vai chamar escudinha, nossa ele não tem outra esotérica mano, a gente vai usar o Ridão então moleque, só vamos, só para fazer o roleplay aqui do isso acontecer, ah lá, olha como ele vai, olha o Ridão, olha o Ridão trabalhando, vai feio, termina essa porra, olha lá o Ridão trabalhando moleque, não mata o Naruto não, deixa o Ridão matar, ah lá, olha o Ridão, vai Ridão, sua desgraça, vai, nossa que demora feio, pô, três dias para poder jogar o bagulho mano, tipo, ele tá lá com o dedinho no nariz ali, cutucando o nariz, três horas, o Hashirão morrendo também, meu Deus, ele levou o Hashirão a full life moleque, o Hashirão não entendeu nada, ele só desligou a floresta, ele falou, ó, vou dormir aqui rapidão, vou tirar um cochilo aqui que já fui, meu Deus mano, o Ridão de pobre é melhor que o docico, a única, o problema é que ele não ataca o primeiro turno né mano, ele só olhando, só observa, ah, a sorte que eu não perdi meu lâmina, só vai moleque, último suspiro, não, não nos mate senhor, ah mano, não mata eu não, eu não vou usar minato ainda não, deixa eu ver, usa agora ou não, ah, não vou usar ainda não mano, o cara tá protegido, não tem nada marcado ali, aí é zoado né, vai, joga, joga as esferas do dragão nele Feige, acabar com esse rolê logo, nossa, que da hora esse Ridão né mano, nossa, eu gostei mano, vocês tão gostando do Ridão? Eu gostei mano, bota ali 5 estrela aí, prepara a formação da sujeira e só vai moleque, o Erkman tá aqui também Feige, nossa, só tá os, os monstros, só tá o, o caminhão de lixo passou, vocês já tão ligado o que que ele fez né, ele tô, ele capotou aqui na, no sábio, tá ligado, todos os sacos de lixo caiu aqui na, na rua, aí é zoado mano, olha o cara tá diminuindo também, o cara manja do do Paranauê né mano, mas eu tenho o Ridão de pobre, e quem tem o Ridão de pobre sempre vence, ai cara, meu Deus eu fui combado mano, enquanto o Hiroka tá com o toquinho ali, ele saiu vazado, eu só aceitei moleque, o cara só passou a lambida em mim ali, eu caí no chão, quem mais quer salve aqui, o Lord Biel, pediu salve pro 265, carai, você tá jogando 265 feio, eita porra, servidor que a gente tá mano, Senhor Snake, é, Yuda Black Wolves 247, é nóis mano, vamos no Minatão, vocês estão ligados que o Minatão pode dar o brilhinho, pode dar ruim o nosso rolê aqui, mas seria engraçado né mano, dar e no Minatão, ou a gente pode fazer diferente mano, a gente pode, ah não, vou jogar direito né mano, jogar direito, eu poderia ter usado, chegando no corridão né, mas eu ia ter que aceitar o ataque do cara primeiro, ó o Neteiro, pediu salve pro lixo do troféu, o troféu, quem que é o lixo do troféu mano, não sei, tá salvado aí mano aí, tamo junto, quem mais pediu salve, Zezão, tamo junto mano, brigadão pelo carinho aí, Matheus Oliveira, tem o, quem mais, oh tem muito comentário né mano, vocês são foda, vocês nunca decepcionam no comentário, Carlos Emanuel, beleza feio, brigadão aí pelo carinho mano, Rafael Santos, João Santos, e agora a gente vai, pro crime, eu vou deixar ele atacar mano, ou não, ou sim, ou não, ou sim, não sei, fodeu mano, já era, perde demais, matou meu, não matou o Laminate, ah eu vou atacar então, vou atacar o Minato, só pra poder dar dan em área, a gente já usa, é pior né mano, dá pra usar o Minato e o Ridan mano, então o Minato dá a, a esfera ali do, do Rasengan, marca todo mundo, o Ridan só manda pro espaço moleque, se liga no Ridan trabalhando, ó lá ó, meu Deus, deu 17k no dano feio, caralho, essa skill dá muito dano, 17k mano, oh 17k mano, cês não tão ligado que é 17k velho, cês não tão ligado, pô é muito dano mano, ó, mó divertido feio, eu posso ficar em última necessárias, mas que eu tô me divertindo muito mais que se eu tivesse primeiro, porque é muito engraçado jogar com o combo e, eita não morri feio, caralho, eu tô, eu tô te nindo hein, eu tô absurdo, deixa eu ver se eu consigo pegar um combo aqui, eita porra, me caçaram mano, quem que será que é essa desgraça? 57k, da onde que cê saiu fiote? Ó o Deva queria salve né mano, salve Deva, o, o Deva, ele, ele tá com o nick de S44, S44 mano, vai entender né mano, salve feio, o, bem que cê podia ter me dado um combo mais rápido, um combo alto aí né, o Stark caralho, cê vem me caçar zerado mano, ó o Metroid tá aqui também, nossa o Taos mano, dá quebrada né feio, caramba, olha o Hidan trabalhando, pô essa marca é muito bom né mano, nossa, é, olha isso, é ridículo quando você marca o maluco, olha o ataque básico do Minato mano, é doente ó, é, esse debuff eu acho que é um dos mais fortes mano, sem zoeira, sem zoeira mesmo, tipo o debuff mais forte do jogo é a marca, se você quiser tipo, deixar o cara no chão, cê mete uma marca nele e vai lá em cima dele, cê vê que o dano cê vai dar, ó o Gustavo Hardy, é nóis mano, brigadão aí, o Gabriel, tamo junto, Shirogane, deixa eu ver quem mais, Taylon Souza, que é o nosso mano Indra Douradinho, beleza feio, Ian Quadros pediu salve pro Aizen, servidor 95, 94, tá salvado mano, obrigado aí pelo carinho, e olha como o Minatão vai moleque, eu vou, vou daquele jeito lá hein, eu acho que eu vou atacar algum, vou pegar meio tipo, no máximo que pode acontecer, ah, vou pegar meio mesmo, porque a única que sobrou aqui, porque eu queria usar o Hidan né mano, nossa, o Hidan é mó engraçado usar o Hidan, eu já vou ativar o Hidan já, porque a gente vai levar a moeirada pro limbo moleque, só vamos, o Hidan em primeiro movimento deve ser muito mais engraçado, vou lá pegar o combo do Dante né mano, nossa, vamos pegar o combo do Dante, carai a moeira morreu, será que o Dante nos dá o combo hoje? Acho que não né, nossa o Dante deve tá bolado com nós, cadê o Dante que isso? Ah tá porra, tem um cara muito forte vindo acima de mim aqui, falei que tava vindo alguém muito forte, nossa perdi mano, perdi, 86, cada onde que saiu essa praga mano? Ah é, eu vou perder mano, ou não, se eu jogar direito, meu Hidan de pobre vai, vai prevalecer mano, agora tem que jogar direito, se eu trolar o bagulho aqui a gente perde, ó a gente já deu um dano legal ali, porque o cara, o cara é bom, o cara ataca primeiro, você viu que ele já é sujeira, olha, a gente marcou o Danzo, nossa isso foi muito bom mano, olha lá, olha a paralisia no Danzo, nossa bem que você podia paralisar o Danzo né, sua doença, olha o Black Quirito, salve feio, beleza, o que que vai acontecer agora? Não sei mano, a gente vai tomar uma lapada, vai dar muito dano esse bagulho, vamos ver, ah deu de boa, acho que dá pra aguentar hein mano, acho que dá pra aguentar, a gente vai de Minatão então, lá no safado do Danzo, olha como vai, seria legal tipo, se os cara marcasse já né mano, mas não tá marcando ainda não, nossa eu posso usar meu Hidan feio, pior eu vou usar meu Hidan, já vou levar o Iruka e o Danzo mano, mano, olha o Hidan de pobre trabalhando, nossa mano deu muito dano feio, olha o Hidan de pobre moleque, ai caralho, eu tô em último lugar nessa porra, mas o importante é o roleplay mano, vocês estão ligados que eu, a ideia é o roleplay mano, aqui o negócio ficar em primeira é tipo, é consequência tá ligado, mas a zoeira é grande demais mano, olha isso como vai, será que eu consigo matar Insta nele por causa da marca? Não dá né mano, o cara é muito forte, o cara tem 86k, o cara tá jogando seríssimo aqui, o cara tá putaço, olha o Hidan trabalhando, nossa mãe, e esse Hidan volta né mano, nossa que lindo demais, eita já vai começar a dimensão lá né feio, a gente foi eliminado dessa desgraça aí, a eliminação mais rápida da história foi a minha, ganhei do maluco, ah ele não tinha combo mano, nossa você é mó forte, eita porra, me caçaram feio, vou perder, não senhor, no rosto não, ah o cara tem 70k mano, ele veio pelo roleplay mesmo, salve feio, vamos ver quem que é essa desgraça aqui, salve feio, o Hitsugaya T é nóis mano, Araiá, Arai, Araiá né, nossa falei tudo errado o bagulho, Arai, tamo junto mano, foda que esse mano aqui, ele não toma marca né, tipo o punho toma marca, será que a gente dá insta kill no punho, com a marca do Hidan? Hana, salve, então a gente vai descobrir agora se um punho de pedra segura uma marca do Hidan mano, cliquei certinho, ah feio, esses cara vem mear nosso rolê né mano, o Dante tá tipo com sangue, não sei, deixa eu ver a formação do Dante mano, deixa eu ver se dá pra ganhar dele, ah não ganho nem fudendo mano, olha isso, que formação doença, você acha que o Dante tá feliz hoje? Eu acho que não, eu acho, vamos tentar marcar, ah marcar tipo, vou marcar aqui né, só se voltar pra mim a marca, porque ninguém aqui dá uma marca. Ah, eu queria tentar matar alguém, o punho insta tá ligado com meu Hidan, mas acho que tem que ser muito dano mano, eu acho que eu não tenho dano pra isso não, aí vai ver e mata né mano. Deixa eu ver, 7, nossa ele tirou metade da vida do punho feio, tinha um escudinho ainda, falhado ali, ó o Minatão foi lá atrás buscar. Pô tá legal mano, eu vou focar esse punho porque ele tá tomando combo, vocês estão ligados né mano. O foda que eu vou perder feio, o cara aqui tá com a compi sujeira. A gente já vai naquele punho safado ali e tenta levar ele. Ó, se não morreu o punho aí zoou o rolê mano. Ó, não morreu, caralho feio, que punho forte da porra. Ah, eu vou perder mano, nossa, eu vou perder do maluco aqui, o cara tá com uma compi mó sacanagem aqui. Ah, vacilo feio, essa compi aqui não toma marca, não toma os bagulho aí, é moiado pra nós. Ah, mas foi engraçado, até aqui foi engraçado mano, nossa. Quanto há muito tempo pra poder acabar esse bagulho? Não sei mano. Olha lá, todo mundo tomando chama, tá ligado? Que doença mano. Roshi da desgraça, quando a gente não usa roxi, essa desgraça vem pra nos assombrar mano. Eita porra, o Akazix concluindo combo do mano lá. O Akazix tá bolado hoje hein. Lá vem ele com esse escudo doente de novo. Será que ele vai morrer agora? Ô, o punho é, o punho é foda de mal, olha isso feio, o punho não morre mano. Se não tiver um status negativo pra atacar no punho, abraça mano, porque ele não morre. Olha isso. Que zoado mano, aí é sacanagem. Ele ataca só quem tá com marca. Ah, ele ataca no alvo selecionado nos que tiver com marca. Então a gente tá usando errado o bagulho mano. Eu acho que a gente podia tipo, usar no roxo, tá ligado? E dar dano no punho, não precisa clicar no punho. Porque a gente clica no punho, vai dois no punho, aí é zoado mano. Mas agora a gente vai morrer, agora a gente vai falecer aqui. Mas eu usei errado o Hidan mano, nossa usei mal errado. Também, Hidan de pobre, se fosse o de rico feio. Jogando errado, você tá jogando certo. Ah, vamos perder. Salve pro mano aí que ganhou de nós. Como que é o nome dele? Hanna. Hanna é zica hein. O cara tem 70k, mas tá com a comp Diogo Gomes aqui. Com a sujeira. Concluiu nós. Aí é zoado mano. Tem 20 segundos. Ah mano, acabou o rolê já. Eu acho que eu devo estar em último. Mas o importante é a zoeira mano. Então espero que vocês tenham gostado aí da nossa formação da hora. Que foi a formação mais legal de todas. Usando o Hidan de pobre. E é assim que a gente faz feio. 9 segundos que acabou o bagulho. Não vai dar tempo nem de tentar roubar o combo do... Sorrupial. Eita, eu tô em segundo lugar mano. Noooow feio, eu tô em segundo. Meu Deus, eu fiquei em segundo ainda. Nossa, o meu time tá muito ruim feio. Não é possível que o meu time tava tão ruim assim. Não tá ruim mano. Tava grandinho, ainda quebrada. Aí ó, mano o Fênix tá aqui também. Olha os caras fortes feio. O Archer Baby. O Rio Dante carregou nós. Mas carregou pra baixo né. Porque a gente perdeu ainda. Então a gente afundou o Dante hoje. Ah, mas foi engraçado mano. Que legal feio. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo Sábios aí. Que a gente vai trazer uma comp mais legal ainda mano. Beleza? Abração. E o caminhão dele chegou. A gente só vai mano. Falou pra vocês. Tchau. Tchau.